Vamos falar agora a respeito de um caso que teve muita repercussão na época, ainda hoje repercute, um caso de violência na região de Picos, que resultou na morte do ex-vereador Emílio Reis. Foi assassinado, internado vivo e a polícia descobriu que a motivação foi política. E hoje começa o julgamento dos réus deste caso. Vamos ao vivo para Picos, com o correspondente da TV Cidade Verde em Picos, Jota Pereira, que tem os detalhes a respeito deste julgamento. Boa tarde, Jota Pereira. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Olá, Joelson. José Judá de Brito, preso e recolhido na penitenciária José de Deus Barros, chegou aqui ao fórum, senador Elvido Nunes, por volta de 7h30 da manhã. Ele apontava como um dos principais acusados do assinato do ex-vereador Emílio Reis, ocorrido no dia 31 de janeiro de 2013, na localidade Lageiro Preto, zona rural de Pionono. O julgamento já acontece, aproximadamente 3 horas. Nós estamos aqui com um dos sobrinhos da vítima, o Nicomedes Carol da Rocha. Nicomedes, qual o sentimento da família em presenciar, nesse momento, um dos acusados sentado no banco dos réus? Jota, é um sentimento de dor. Depois de 3 anos do assassinato nosso tio Emílio Reis, e graças a Deus, a polícia trabalhou bem, a justiça vai continuar, se Deus quiser. Chegamos ao júri, hoje, do Gildasio, que é acusado de ser um dos executores. O processo dele andou mais rápido, porque eles desistiram dos recursos, e hoje estamos aqui no julgamento dele, confiamos na justiça, vai dar tudo certo. Agora, em relação aos demais acusados, inclusive um dos acusados chegou a falecer, com a expectativa da família em relação a esses outros julgamentos? Bem, eram cinco. O acusado de ser o mandante, o vice-prefeito Francimar Pereira, o acusado de ser o agenciador, o Gabriel, o Joaquim do Gabriel, morreu no acidente de moto em São Julião. E tem os outros três executores, um hoje é o Gildasio, está sendo julgado aqui. A expectativa da família é que seja ainda esse ano o julgamento dos outros três. Estamos confiantes na justiça. Pelo que a gente sabe, o processo já se encontra aqui em Picos, Então, é só um trampo da justiça. Se Deus quiser, vai acontecer ainda esse ano, no segundo semestre. E qual a convicção da família de que o Gildasio realmente participou desse assassinato? Quais são os elementos, as provas que estão sendo apresentadas? Bem, o Gildasio foi o último a ser preso. Pelo que consta, o Valtete foi preso no Pará, acusou ele. E com ele, inclusive, foi encontrada uma soqueira, um soco inglês, né? Inclusive, consta nos autos que essa soqueira encontrada, De posse de Gildasio, tem as marcas cravadas na costela do nosso tio Emílio Reis. Então, e foi encontrado com ele, e ele não nega a posse dessa soqueira. Queremos agradecer aqui a participação do Carol. Joelson, só lembrando que o Gildasio, ele também, além de crime qualificado, Ele responde por sequestro e ocultação de cadáver. Voltamos com você, Joelson. Muito obrigado, Jota Pereira, pelas informações. Jota Pereira acompanhando esse julgamento.